Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Iram e Silva do Criatório Silva Estamos aqui de volta mostrando as galinhas aqui pra vocês Olha só que frango lindo! Esse frango é top demais! Olha só, mansinho... Assim, na verdade, estão começando a ficar manso, né? E os bichos aqui é meio brabo, mas a gente vai entrando aqui e eles estão começando a se acostumar E você que é novo no canal, já vai se inscrevendo aí, tá? Deixando um comentário pra ficar por dentro de todos os conteúdos do canal Galera, eu venho mostrar pra vocês aqui as galinhas Então, uma galinha choca, duas galinhas choca e três galinhas choca aqui Olha só, aqui são os ninhos dela Então já tem três galinhas choca aqui E esse safadão aqui, ele sempre vem Ele sempre vem Vem aqui, vem! Toda vez que eu venho gravar aqui, ele me acompanha Já está começando a acostumar Eu quero mostrar pra vocês os pintinhos Vocês lembram dos pintinhos que estavam aqui? É... Eu quero mostrar pra vocês, mas eles estão tão longe Onde é que eles estão? Longe, longe, demais! E se eu for lá onde eles... Mostra pra vocês ali, ó Estão bem ali atrás, ó Vou mostrar pra vocês, olha eles lá, ó Já deu um zoom aqui E vocês lembram que tinha sete? Era sete, filha? Era sete Então, o Saruê comeu Só tem dois agora, viu galera? O Saruê comeu os outros pintinhos E só tem dois agora Dá um zoom Olha aqui meu frangão aqui, ó Esse frango é top demais Tá cada vez maior Não consigo pegar eles ainda Porque eles têm medo demais Pensa nos frangos que têm medo Nas galinhas que têm medo Mas não começam a acostumar A gente vai entrando E eles vão se acostumando Olha só Que pena linda, ó Franguinho ainda Não tem nem marca ainda de esporão, ó Olha lá, ó Tá apontando agora Franguinho Mas é muito lindo Tá ficando bonito Ele vai ficar maiorzinho um pouco Então, olha aí, galera, ó Tá vendo lá? Só sobrou dois pintinhos Daqueles sete pintos que tinha Só sobrou dois E aqui é o meu frangão, ó Esse tá bonito, viu? E vai ficar mais bonito ainda Agora tá começando a apontar lá, ó No rabo dele, ó Começando a desenvolver o rabo Então troca também de pena aqui, ó Se vocês verem aqui, ó Esse aqui, ó Vocês verem no pescoço dele, ó Tá com troca de pena Tá vendo? Tô trocando as penas ainda Aquela é pequena Mas é isso aí, galera Eu queria só mostrar pra vocês Os pintinhos Não consigo chegar mais perto deles Muito mais perto Porque eles são assustados demais Como eu já falei pra vocês Já entrou cachorro aqui Então eles ficam bastante assustados Estou começando a acostumar Eles são uns pintinhos Eu acho que ali, ó Se eu reparar bem Eu acho que Esse da esquerda ali, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Esse tá ali atrás Esse que foi pra ele pra trás É aquele lá que pontou ali agora, ó Tá vendo? Eu acho que ele é uma pintinha, ó Uma fêmea Já tá apontando o rabinho E as fêmeas pontam o rabo Mais cedo do que os machos Ó lá, ó Tá vendo o rabinho dela? Mais cedo do que os machos Ih, cadê o outro? Ó Ó lá, o outro tem menos rabinho Tá vendo? E esse daqui, ó Que tá perto do pé de Ó Que entrou lá pra trás do pé de árvore Tá vendo? Que é esse que saiu agora Ele tem menos rabo E eu acho que ele é um macho Eu vou mostrar pra vocês depois Vou mostrar pra vocês depois O desenvolvimento O desenvolvimento dele E esse daqui É o xodózinho aqui Tá vendo? Gostou de mim demais, ó Safadinho Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostou Já sabem o que fazer Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Pra ficar por dentro De todos os conteúdos Do canal Vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau